E ae meu povo, pão ou não? Eles estão em todos os lugares Nos clipes, nas capas de CD e nos palcos Vem curtir essa strip da nossa Listo, cooking! Os maiores peladões no palco Eu... Cover your junk, man! Sete Em 2013, a Gaga deu uma passadinha Numa balada gay chamada Gay em Londres Pra promover o art pop, Deus o tenha Ela cantou Venus vestida de fantasminha camarada Num momento da música, a Gaga mostrou a parte da frente Pra todo mundo que quisesse ver ou filmar Em Venus, a Gaga vai citando os planetas E quando chega em Urano Em inglês, Uranus Geraldo dá uma risadinha tipo quarta série Uranus E ela aproveitou pra mostrar o pau pauzão Quando ela tava quase pra sair Gaga tirou tudo de uma vez Esse mano aí do canto tá rindo de nervoso Ou da piadinha do Uranus? Uranus Ai ai Seis O Red Hot Chili Peppers não precisa tá num clube fechado pra mandar um nude não Os caras inventaram todo um movimento chamado Socks on Cox Que deixava a banda toda só com a meia tampando os perseguidos Inclusive no palco Eu acho que eu ficaria meio desconfortável com medo dessa meia cair Se bem que, né? Pra chegar nesse ponto, você já tá num nível absurdo de foda-se Cinco Em 98, quando metade dos seis não era nem nascido A Nicole Kidman tava mandando nude na peça Blue Room Dirigida pelo Sam Mendes Nesse rolê tinha uma cena Sensual Seduction Sexy Time Envolvendo dez personagens E numa dessas, a Nicki aparecia boom de fora pra todo mundo ver Quatro O McFly também se desnudou na boate gay chamada Gay em Londres Em 2006, eles fizeram um esquenta do nude e tocaram só de cuequinha Mas em 2007, os goró do camarim devia tá mais que demais Porque eles abaixaram as calças e tacaram fogo nos pentelhos Pintelhos on fire Três Falando em on fire On fire dava a galera que foi assistir Dr. Faustus em Londres Nessa peça, o Kit Harington, vulgo Jon Snow, mostra o Moneymaker Ninguém deu sossego pra esse bumbum e logo depois da estreia VRA! A internet tava cheia de fotos Ô galera, eu até entendo que o Kit não mostrou o Kit todo em Game of Thrones ainda Mas precisava desse auê todo It's just a button Come on Dois, 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 dois Nunca vi ninguém caçar tanta polêmica igual a Madonna Quando tava rodando esse mundão sem porteira com a MD&A Tour Acho válido Caçou tanto que achou no mamilo Quando cantava Human Nature em Istambul Ela recebeu uma participação especial do seu mamilo direito The right nibble Passou lá pra dar um oi Oiê I'm not sorry It's just a nibble Daniel Radcliffe ainda era o Harry Potter Quando ficou 100% real oficial peladaço no palco da peça Equus Que contava a história de um jovem com uma fixação por cavalos Só não vazaram mais nudes nas interwebs Porque na época era difícil ser espertinho com uma Cyber Shot tijolo na mão, né? Quando Daniel voltou pra Hogwarts Quem assumiu a peladância na peça foi o Alfie Allen Irmão da Lily Allen Mostrando pra todo mundo o que o Theon Greyjoy perdeu E essa foi a nossa List of cooking Os maiores peladões no palco Assine o Ok Ok para mais pelados Peladas e Cyber Shot E não se esqueça que as mulheres perigóticas estão on fire na playlist do Ok Ok O link tá na descrição Clica lá e blow your mind Kaboom It must be something in a way I feel And she don't want me to feel I can never change in what I feel My face will never show Click and subscribe you Eeeeeeeeeeeeee